Meu Deus, pegou um bruto e ligou, olha, machucou meu pé, calma, olha aí, olha o tamanho da... Pessoal, tudo bem com vocês? Bora pescar, pessoal, pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal para vocês, tá? Depois de ter rodado aí, provavelmente, uns 900 quilômetros para achar aqui, para conseguir marchar, hoje veio uma turma boa aí para fazer essa pescaria com a gente, tá aí nosso amigo Márcio, né, Márcio? E aí? Vamos pegar o bruto? Com o Renato, fala, pescador, vamos pegar os brutos, sim. Que lugar top, né, Márcio? É top, é show aqui, show. Esse lugar aqui é show, cara, vou dar um giro na câmera para vocês verem, olha que lugar top. Nós estamos bem escondidos, né, Márcio? Bem escondidos, olha, é só natureza, olha, muito lindo lugar aqui, show de bola. Ih, quem trouxe nós aqui, nosso amigo Nilão, né, que não pode faltar, tá aqui também na peleia, né, Nilo? Tá aí, boa tarde, vamos ver se nós pegamos o nosso bruto hoje aí. O lugar é show, né, Nilo? É, show, show de bola, cara. Depois de ter andado também 900 quilômetros, né, mano? Andemos muito para chegar aqui. É, mas achamos, achamos, com certeza, e tem mais uma turma ali, galera, e nós estamos usando tudo hoje, olha, pãozinho, banana, massa preta, de acordo com o que for saindo, a gente vai falando qual massa, tá? E, nosso amigo Paraíba, que não pode faltar também, tá aí na luta também. E aí, Paraíba, que que achou do lugar? É, isso aí, o lugar é top. Hã? O lugar é top, demorou, mas achamos aí. Rodamos pra caramba, né? Vamos ver se nós pegamos algumas coisas aí, pra mostrar aí pra galera aí. Show. É. Já armei meus murentos aqui, tá, galera? Vou ficar aqui com dois pra tirapa e dois pra peixe bruto. Paraíba tá aqui comendo uma coquinha despistada pra enganar a fome. Vamos ver o que que vai ter. Aqui o outro pescador. Ih, já peguei uma bruta ali, ó. Ai. Top. Meio. Tá vendo aí, Paraíba? Uhum. Já pegou um aí. Isso aí, galera. Lugar show. Ih, tá nosso amigo Aldair aqui também, galera. Aqui trouxe a gente. Hoje o Verdão não pode vir. Nosso amigo Aldair tá aí, né? É aí, pessoal. Bem que o rio aqui é top, hein? Show de bola. Top, show de bola, hein? Mas andamos também pra danar pra chegar aqui, né? Pessoal. Não pega a internet aqui, pessoal. Pessoal, não pega a internet. Mas valeu a pena, hein? Valeu. Valeu a pena, top. Porque as pessoas indicam pra um canto, indica pro outro. Eu sei que não rodou essas matas aí e tudo, mas achamos. Ih, já pegou um peixe bruto aí, né? Já, já peguei um bag. Já pegou um bag. Então vai acompanhando a gente. Vai aparecer os brutos aí. Vai acompanhando a gente aí. Tão vendo muito peixe por lá e carpa virar. Com certeza hoje vai sair uma bruta aí pra mostrar pra vocês, tá? Mandar um abração pro Vitão, meu companheiro de peça, cara de São Paulo. Aí, ó. Um abraço, Vitão. Um abraço aí, Vitão. Tá representando aqui, ó. É isso aí. Um abraço aí, Vitão. E pra minha noiva Roberta também, vai aqui. Não pode esquecer da noiva. Nossa, é da noiva que não pode esquecer, né? Amor, eu te amo, meu amor. Então é isso aí, tá, galera? Vai acompanhando a gente. Se você aí que pediu os abraços, já já vamos mandar aquele abraço pra você. E pra você que não pediu, é só correr no rodapé do vídeo aqui. É grátis. Só clicar na palavra inscrever. Vai subir o sininho com a opção toda. Você clica ali com o próprio YouTube. Escreve seu nome aqui no canal. A gente fica sabendo. No próximo vídeo a gente manda aquele abraço pra vocês. Mas quando terminar o vídeo, vai no comentário. Deixa de qual região você está vendo esse vídeo. Que no próximo vídeo manda aquele abraço. Então, chega de enrolação e bora pescar! Vai, Romário. Pega, Romário, ao vivo. Ei, perdeu aí. De novo, Nilo. Nilo já perdeu lá em cima também. Meu, é lugar do bruto. Pegou um bruto ali, galera. Olha, machuquei meu pé. Calma, Aldaí. Olha o tamanho da tirapa, galera. Olha aí, já começou, hein? Olha, pega o tamanho da bruta aí, galera. Que show, hein, Aldaí. Mostra aí, Aldaí. Tamanho do bruto. Tá aí sim, hein? Aí compensa. Esse aqui é pro Vitor, pra Roberta, minha noiva aí. Top. Show de bola. Vamos pegar mais, hein? Boa. Aqui tá, hein? Show de bola. Gostou agora. Top. Vai acompanhando, galera. E você não vai pegar nada, não? Vou. Eu vou terminar a vara de traída pra cá. Ah. No meio de água pé. Vou jogar essa ração de coelho, onde ele está apertando aí. Vai dar um rapido lá. Meu, uma atrás da outra. Agora eu dei. Pegou. Correndo pra lá. Que que é? Olha. Falgando a linha. Que peixe é esse? Não, tilápia. Tilápia. Olha aí, olha. Uma tilápia. Show. Top. Tá vendo, pai? E braba. E braba. Eu pensei que ele faz um. Top. Deixa eu tirar ela, então. Show de bola. Vai acompanhando, vai sair mais, galera. Vai levar ou vai colocar no... No saco do calabino? Joga lá, joga lá. Vai, Nilo. Tira. Nilo pegou uma bruta, galera. Olha. Essa é bruta, hein, Nilo. Segura. Calma. Calma, Nilo. Vai, Nilo. Reboca. Meu Deus do céu. É gigante. Olha o tamanho. Meu, que bonita de tilápia, Nilo. Rosadinha, né? Rosa. Top. Vai acompanhando, galera. Aqui é o lugar das tilápias, né, Nilo? Show de bola. Show de bola, cara. Top. Já tirou uma, mano? O que? Não, eu tenho que... Tem que contar uma história pra você. Eu estou entrando, pai, né? Vamos pescar, cara. Nilo, agora fala, velho, naquele caniço. É. Uh, essa é a bruta. Meu Deus do céu. Podia ter até uma carpa, tá? Essa é a bruta. Olha, dona, meu Deus do céu. Olha, figura. Aí sim, hein. Mais outra, tá? Começando as maiores. É bom que mostra pra câmera. Aê, macho, ó. Show. Top. Top. Essa daí é... Mais uma, galerinha animada. O Renato fala ao pescador que tá me ensinando a pescar essas tilápias, ó. Top, né, macho? Top. Ó, que tilápia esquisita que o Romário pegou. Mas isso aí é... Deixa eu pesquisar qual é essa. Deixa eu pesquisar o tilápia aí. Ai, mostra ali na cama. Isso aqui é dentada de uma traíra do lado também. Ah, não. Isso é dentada de terra ilha, cara. Se não, tu senta aí. Tá doente, joga fora. É o horário das traíras. Tá doente, joga fora. Tá doente, joga fora da estrada. Tá querendo perder um anjo. Olha pra matar o cara. É, foda. Ó. Uma pauzinha pra comer um pãozinho com sarame. Um suquinho, quer não, Nirol? Pão com sarame. Eu tinha um pãozinho. O outro levou o meu... Por que você não falou que tinha café? Falei dele no começo. Um café da... Olha o estuque aí. Ó, tem um café aí. Pãozinho com sarame é bom, né? Pegar a faca aqui? É. Não pode ficar com fome. Aí, ó. Ó. Quer mais? Bota mais. Olha o pão. Como, mas? Olha lá. Saiu correndo o peixe. É o peixe? Eu tomo um gosto de sucos, né? Eu queria pegar uma taraíra, ó. Mas daqui a pouco vem. Já já não pega, né, Nirol? Quer? Já já não pega. Taraíra é mais difícil? Não, tem que dar tarde, né? Quer mais? Não. Quer, Nirol? Não. Aí você gosta, né? Pescar que é bom, nada. Vamos pegar peixe ou mais? Olha o esquema, Nirol. Olha aí, paraíba. Meu, mas que reboliço você tá fazendo aqui, hein? É, né? Hum. Ó. Vai comer pão lá. Salama. Vamos mudar. Vai pôr dois anzol também? Tá vindo muita lama. Hum. Hum. Vai de novo. Folgou. Ó. Ó. Mas pode dar aula, hein? Vai ter pegado isso aí. Tá falando aqui ainda. Vai de novo, mais um pouco. Vai, velho. Ui, quebrei o balde. Escapou também, não. Vem. Uh, meu Deus do céu. E briga. Ó. Ó o tamanho, galera. Mais outra. E? E briga. E briga. E reboquei. Quebrei meu balde, não? Não. Olha o tamanho da bruta aí, pessoal. Mais uma. Top. Pra conta, né, Romário? Não. Emboraca no saco, Romário. Cuida, Romário. Quero é o bicho pra você rolar. Pegou no berço de cima e no de baixo. É, é. A chicote magnética é boa, né, Romário? Um paia. Top. Outra. Meu Deus. Segura. Calma. É bruta. Mais outra. Piau. Meu, aqui tem piau, galera. Olha aí. A carpinha. É carpa, quer dizer, piau. É carpa, capim. Novinha. Ó, outra. Meu Deus do céu. Um até da outra, hein. Aí sim, hein. Vai. Essa é bruta. É lepa, galera. Ó o tamanho dessa carpa, capim. Tem de monte aí. Olha aí o tamanho da outra bruta. Oi, só vai. Dá o daí, hein, o daí. Aí sim, hein. Vai nada, vai dar todo mundo aí. Levanta seu troféu. Tem peixe com força aqui, hein. Top, top, top. Vai dar bom boiado, Renato. Já tô vendo. É, show de bola. Vai acompanhando. Ô, essa daqui merece ter soltaco aqui. Vou soltar. Isso é carpa, capim. É. Aí, galera, vou soltar. Top. Tá. Vou soltar porque tá muito pequeno. Isso aqui é... Show. Pra vida. Ó, galera. Já vou pôr um no pão boiado. Aqui eu tô usando a galateazinha. Mas só pôr no meio assim, ó. Enrola ele, ó. Simples. E aqui passa o latex. Vou pegar o latex aqui. Ó. Enrola o latex. Isso aqui pra cá e pra capim não tem. Tem que tentar de tudo. Tem que tentar de tudo. Show de bola. Show de bola. Agora fazer arremesso. Então, pra aí, vai. Vamos de pão boiado nessa daqui agora. Dá uma molhadinha pra ir mais longe. E eu quero ir lá. Se não tem alguém ali, ó. Se não tem alguém ali. Se tem daquele tamanzinho ali. Oi. Peguei pela bunda Peguei pela bunda o bicho Olha aí galera, o Márcio pegou uma bruta Peguei uma bruta, galerinha Olha aí, show de bola, hein Márcio Top Pelo meio Top Show, vai acompanhando, vai sair mais Virou tirapeu agora Virou tirapeu, Romário Olha aí Aí sim, hein Show, hein Aí o bambu geme, hein Aí é top Show demais Fala pescador ensinando eu pescar tilapia, galera Top, só as bruta, hein É nóis, galerinha animada, ó Show de bola Vai, Romário Meu Deus do céu Embodocou a varinha, hein, Romário Aí é Romário Ó Vê se tá bem ferrada Reboca, pega na linha Ó Romário não tá brincando Mostra o seu peixe Ó Que show Top Aí é Romário, né, Romário É para de bater com o anzol no chão Não tem problema Porque Uh, perdi Meu Essa puxada era bonita É, tá pegando, né É, tá pegando aqui Eles dão um jeito de achar massa Acho que aqui no meio Acho que não tem, Loura Aí sente o cheiro, né Aí sente o cheiro e vai chutupando Peixe não é bobo Minha caixinha de anzol, Romário Ficou dentro do carro É, tem aqui, né, mas anzol Mas depois se quiser bancar aqui nos mourinetos Você pode falar Põe um com banana, moço Uma massa diferente Uh, bruto Ó Mais outro, galera Ó E dá cambalhota Vem pra cá Grabo Olha Meu Deus do céu Ó Endoidou tudo agora Que lá pra selvagem é brigadeira Olha Essa é bruta Que top Arrepia, bichona Show Vamos pegar mais Tá batendo, tá? É Bonita Bonita Olha Mas só eu olhar pro lado Eu leva de novo Fogou Lá veio Uh, bicho bruto Ah, escapou Essa fosse Foi pra vida, galera Vamos pegar mais Pegou, Nilo? Pegou Nilo, pegou uma bruta ali, galera Vai, Nilo Ó Meu Deus do céu Aí sim, Nilo Top Reboca, Nilo Olha o tamanho, galera Meu Deus Mostra seu peixe Mais outra Perdeu até a ilha Perdeu até a ilha? É Olha aí Mas tá com a barriguda Tanto que começou a massa, Nilo Meu Deus Olha lá Como é que tá a barriguda Você tá me tirando Olha como é que tá a barriguda Não, sério Mas tá gordinha Se tirar pra daqui, não é? Tá bem gorda Bem gorda Show de bola Vamos pro frito, né? Top Vai acompanhando, galera Tudo bem? Tudo bem Tá arregado, galera Ó Que bruto, galera Mais outra Ó Olha aí Olha aí Mais outra, galera Mostra aí, pessoal Top Tanta Tanta Coisa Aquelas fileiras Não é Tá me enchendo o saco O Marra vai pegar uma não, mano? Olha aí Olha aí, ó É louco Não deu, vai encher o saco Escapou Escapou, galera Veio no meu Meus negócios Bateu o chumbo Minha nossa Hoje eu tô perdendo Vamos ficar de novo Que bruta Que bruta é essa? Meu Deus do céu Que briga, né? Que bruta é essa? Que bruta é essa? Meu Deus do céu Já pega Olha aí Olha aí Olha aí Tamanho, galera Que show Só das bruta Vai acompanhando aí Olha aí Pega o bicho Pega o bicho Pega o bicho Pega o bicho Perdeu, Marra? Pega o bicho Vai, ó Essa é bruta Tombo Olha Emborcou Mais uma, galera Olha Que show Top Aí sim, hein? É o horário, hein? Olha aí Top Mostra seu peixe Olha aí Olha aí Mais uma bruta Show de bola Acompanha a gente No lugar Show Olha aí Pra onde? Bicha bruta Ó, galera Mais outra Top Vai, pai Da gosta, né? Show de bola Tá dando a noite Aí Então não trouxemos A lanterna Pra gente poder Filmar a noite Já, já Vou mandar Seus abraços Calma E o Nilão Ficou aqui em cima, né, Nilo? Aqui, aqui Cadê? Puxa o saco aí Pro pessoal Dá uma olhada Nilo, só nesse canto Aqui, tá, galera? Vou mostrar, ó Vou mostrar o peixe Cada um Pra vocês verem Que tem o peixe Meu Deus Meio saco de peixe Olha aí Só tirar pra bruta Aí, Nilo Olha aqui, galera Ó lá Vai, Nilo Vai carregar, Nilo Nilo não quer perder Vamos mostrar os peixes Do Nilo, ó Nilo ficou só aqui em cima Só tirar pão bruto Top Vocês tá dando pra ver? Olha o tanto Tá vendo? Show de bola É top, Nilo? Top Só top Só tirar pão bruto Aí Show Só piso aqui Pra não Não fugir Então, galera Lugar muito show Aqui com Nilo Deixa a gente Muito top Top demais Aqui, agora Cadê o Saco Beleza Agora vou mostrar O saco aqui Do Romário Cadê o saco Seus peixes? Ali, ó Hã? Aqui Aquele ali? É Não O senhor tem que Ele tá aqui Tá vendo aí, galera Ele tá querendo falar Que foi o dele Nós Aquele compartilhamos O saco Olha pra vocês verem Meu Deus do céu Tá difícil Ó E aqui foi onde é Que nós tirou O nosso, né Paraíba Cadê? Puxa o saco Aí pro pessoal ver Paraíba Não tá nem Meu Deus do céu Olha aí Só tirápias brutas Sacada Sacada De tirápia, né Olha que pôr de sol Maravilhoso, galera Já caindo pra noite Sapo cantando Mas nós vamos continuar pescando Aí Se sair alguma coisa À noite Aí A gente tenta ligar As lanternas Do celular E mostrar pra vocês E aqui no cantinho Ficou meu amigo Aldair Aqui que também Tá tirando os brutos, né Olha aí, ó Olha aí, ó Sacada de tirápia também, hein Top, top demais Show Show Muita tirápia Pegou bem pra caramba Lugar top, né Top Nós vamos voltar mais vezes Não volta? Eu vou, com certeza Tá vendo? Nós vamos voltar mais vezes aqui Que é um lugar show, né Cara, e bonito, hein Bonito É bonito Ficar aqui Tranquilo Show de bola Show de bola Então é isso, cara Um abraço a todos aí Pessoal Mais uma pescaria Chegando ao fim, tá Quero agradecer muito a vocês Que ficou comigo Até aqui Panda não pôde estar nessa pescaria, galera Porque Você já viu, né Panda tem que descansar Ela merece, né Panda Isso É, pessoal Porque Onde eu tô trabalhando O serviço é muito pesado Eu ainda tô lá ainda Porque A gente precisa Eu preciso trabalhar Pelo menos Uns sete meses Então Eu tô com muita saudade Das pescarias Mas Eu tô ligadinha, tá Eu vejo todos os comentários E respondo também Valeu, pessoal É isso aí, pessoal A gente pegou bastante tirapa Mostrei ali pra vocês Aí eu dei as tirapa Também pro nosso amigo Paraíba Levar Coitado Paraíba Não pegou nenhuma Aí ele levou aqui as tirapa Pra ele fazer um frito Comer frito E Vou mandar o seu abraço aí Você que pediu no vídeo passado, tá Quero mandar um abraço aí Pro meu amigo Ricardo De Suzano, São Paulo Ó Valeu, Ricardo Fica ligadinho aí, Ricardo Que eu tô ligadinha de cara Quero mandar um abraço também Pra minha amiga Darcy Rodrigues Oi, Darcy Rodrigues Tudo bem com você? Da cidade de Vila Bela Trindade Mato Grosso Valeu, Darcy Um beijo Um abraço, Darcy O pescador manda um abraço E eu mando um beijo Ai, Darcy Um abraço aí também Pro meu amigo Moisés De São Paulo Valeu, Moisés Aquele abraço E aquele beijo Da panda Um abraço aí também Pro meu amigo Valdir De Barreto, São Paulo Ô Barreto, São Paulo Valeu, Val Um abraço aí também Pro meu amigo Anderson Pintor De São Bento do Sul Santa Catarina Ó, pertinho da gente Valeu, Anderson Um abraço A todos vocês também Que eu não falei o nome Se você quer Que a gente tá mandando Um abraço, galera É grátis Não paga nada Você corre no rodapé Do vídeo aqui Vai ter a palavra Escrever Você clica ali Vai aparecer um sininho Com a opção toda Você clica ali Que o próprio YouTube Escreve seu nome Aqui no canal A gente fica sabendo No próximo vídeo A gente manda aquele abraço Pra vocês Mas Pra gente mandar um abraço Também Você tem que ir No comentário E deixar de qual região Você está vendo Esse vídeo Que no próximo vídeo A gente manda aquele abraço Pra vocês Tá bom E quero mandar um abraço Dois dias Dois dias Dois dias Dois dias Esquenta Do vídeo E um beijo E um beijo No coração De cada um Então a gente Fica por aqui Espero vocês No próximo vídeo E te obrigado Valeu pessoal Um abraço Um beijo Um beijo E um beijo